O quartel dos bombeiros voluntários de Viseu foi recentemente palco do quarto jantar convívio dos bombeiros e restantes agentes da proteção civil que integraram o dispositivo especial de combate a incêndios florestais no distrito de Viseu. Despido de galões e divisas, o evento contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas que iniciaram o convívio com um minuto de silêncio. O momento alto da noite foi alargada de balões em memória dos oito bombeiros que este ano perderam a vida no combate às chamas. No próximo ano, e para dar continuidade a esta iniciativa, o jantar convívio será realizado no quartel dos bombeiros voluntários de Bozela. Obrigado. 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 Obrigado.